Salve galera, beleza? Prepara pra Fortes Emoções, hoje temos Paris, Saint-Germain e Palmeiras, tem Brasil, tem Argentina, tem França, tem Flamengo, Corinthians, só jogão, é claro, 4K aqui no caso da segunda ação, então já vai chegando aí, metendo like, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, que hoje é mais uma rolhada e nessa semana ainda começa a fase, as fases eliminatórias, então, só emoção, muitos clubes e muitas seleções aqui no canal. Dá esse irmão, você até rimou né, vem pra cá, Rony Mara aí ó, eita! Firme, forte, deslocou o goleiro, Rony, pé direito, a bola pro gol, tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro, Partiu pro gol, firme, forte, deslocou o goleiro, bateu pro gol, pro gol, é, e fica tudo igual, 3 gols pra cada lado. Sensa, chama o goleiro, faz milagre! E não à toa, o primeiro pênalti, é do craque do time. Errou o alvo, bate pra fora, é, tem que torcer, tem que rezar, dos dois lados. E não à toa, o primeiro pênalti, é do craque do time. No Fantástico, você vai ter mais sobre futebol, amanhã no Globo Esporte, a cobertura completa. Fausto Silva chega com o Domingão. Obrigado a todos, abraço, futebol na Globo, aqui é emoção. Roger Guedes. Bateu, guinospalma o goleiro! Vinícius Júnior. Pé direito, na bola pro gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Pé direito, na bola pro gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Pega o goleiro! Oh! O goleiro! Obrigado. Espetáculo de defesa do goleiro! Explodiu no travessão! Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro! Vai para a cobrança da penalidade máxima! Fique ligado então na sequência Malhação Vidas Brasileiras! Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante hein! Virou o novo herói da partida, pegou! Ele foi lá e buscou, você vê que ele cai no canto, mas deixa a mão lá em cima! Defende a cobrança! Pela bola, mesma bola à meia altura! Pé direito na bola para o gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro! Bateu e espalma o goleiro! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Partiu para o gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Olho fixo na bola! goleiro olho fixo no batedor e não à toa o primeiro pênalti é do craque do time bateu bateu bem demais ele né virou o pé em cima da risca vai pra cobrança da penalidade máxima muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol valeu um grande abraço para todo mundo tirando o goleiro que vira herói os outros bateu pro gol e sai na frente larga na frente das penalidades máximas defendeu o goleiro que coisa que coisa impressionante virou o novo herói da partida pegou ele foi lá e buscou você vê que ele cai no canto mas deixa a mão lá em cima pra fazer a defesa bateu pro gol no canto esquerdo dele e pro gol defesa espetacular do goleiro ótima defesa foi buscar o goleiro bateu pro gol vai pra cobrança do pênalti não é mole pra ninguém não é fácil pra ninguém disputa por pênalti bateu pro gol e foi lá dar uma força claro pro goleiro vai pra cobrança da penalidade máxima bateu pro gol e sai na frente larga na frente nas penalidades máximas cai no canto esquerdo e expalma o goleiro pega o goleiro paulinho paulinho duas cobranças pra cada lado bate pro gol bateu 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 e expalma o goleiro espetáculo de defesa do goleiro bateu bateu pro gol é uma bola que você fala tipo o meia altura o goleiro gosta mas ela sai fazendo curva saindo do goleiro precisa fazer o gol de qualquer jeito e não à toa o primeiro pênalti é do craque do time parte o pé direito na bola pro gol sensacional o goleiro faz milagre agora é hora de você curtir as atrações de malhação vidas brasileiras e continue ligado muito obrigado a todos grande abraço do ares cai no canto esquerdo e expalma o goleiro Luciano pé direito na bola pro gol tranquilo calmo também jogou no alto tirou o goleiro deslocou o goleiro pra fora expressão total de frustração perde um pênalti no canto esquerdo dele pro gol pega o goleiro tá colocado pra cobrança do pênalti bateu de pé direito pra fora precisa fazer o gol de qualquer jeito não é mole pra ninguém não é fácil pra ninguém disputa por pênalti amanhã os telejorais locais ao meio-dia